E aí pessoas, de você aqui é o Matheus Estamos aqui com mais um vídeo Não é tipo uma watch né Pra continuar o vídeo parou Obviamente Só que antes vou pedir aquele like Composte o vídeo pros amigos Se inscreve no canal se for novo E passando nas outras redes sociais Se você tá na tela E também na descrição do vídeo, beleza? Fiz tela e fiz assim, não sei porquê Mas tudo bem Vamos lá rapaziada É só aproveitar essa música aí um pouquinho Caraca As músicas desse jogo é muito bonita, mano Pra quem não sabe É a primeira vez que eu tô jogando Pokémon White E eu tô achando as músicas desse jogo Simplesmente incríveis, mano É muito boa Tem uma cidade que até tem uma música Que virou um meme Espero a gente chegar lá logo Pra pra gente poder ver Deixa eu falar com a galera aqui Daqui da Okkiklau Pra quem quiser saber onde que é o Okkiklau É útil pra Pokémons mais lentos, né Que é o que a gente vai usar Num Pokémon lá na liga É que a gente vai botar o Okkiklau nele Mas por enquanto ele não vai ser útil Porque eu gosto de botar Deixar os dentistas que a gente tava usando aqui Bom, a cidade que a gente vai agora Deixa eu arrumar aqui Deixa eu botar ali Big Root tem que ficar Aqui mesmo A gente vai acabar organizada de leve Porque eu não gosto Disso aqui desorganizado, mano Nossa, você vê que tava certo, né Não, é que eu não organizei Faz tempo que eu não organizo a mochila Deixa eu organizar logo aqui rapidão Beleza, mochila organizada Vamos lá, né Que agora vai ter uma cena Simplesmente linda, mano Simplesmente linda Eu vou só deixar vocês aproveitando Vamos lá, vamos lá Música 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 Mano, isso aqui é uma das cenas mais lindas que eu já vi em Pokémon, mano Esses ângulos de câmera Na moral, é muito bom, mano Isso aqui é incrívelmente lindo, mano Na moral mesmo Ah, é, vamos lá Chegamos aqui na nossa nova cidadinha Se eu não me engano, essa menina aqui não dá nada Mas deixa eu falar com ela aqui Só pra gente poder É, apertei duas vezes sem querer Mas ok Valeu Estou jogando de madrugada, então tá de noite É, tá, deixa eu ver aqui no porto Aqui no porto o cara vai dar uma Vai dar uma pedra de evolução Vou pegar qualquer uma Porque pra mim tanto faz, na verdade Isso aí, pode ser Tá bom, valeu Vou dar a Leaf Story mesmo E é isso aí Tá bom, filho, tá bom Eu quero saber, ó Valeu Tamo junto Tamo junto Tamo junto Muito obrigado Deixa eu organizar aqui na box Ok, organizado na mochila Falei box sem querer Mas é bag É, eu, cara Eu sou muito perfeccionista, tá ligado Então, eu tenho um toque também Tá ligado De organização Então, eu organizo sempre Quando eu posso Tá ligado Deixa eu falar com essa menininha aqui Se não me engano, ela não dá nada Aqui nessa cidade tem muita coisa pra gente fazer Aqui na ocena do Pokémon Eu acho que já estão curados Na verdade, deixa eu ver É, já estão de boa Não preciso me preocupar com eles por enquanto Aqui nesse porto, se não me engano, não dá nada É, acho que nesse porto não tem nada por enquanto pra gente fazer O futurista vai ter que voltar pra ele aqui Mas Vamos pegar os itens que a gente tem que pegar, né, rapaziada Essa cidade aqui tem muita coisa É, deixa eu ver aqui Se eu não me engano, aqui tem itens pra pegar Todo lugar tem praticamente itens pra pegar, né Esses dois aqui acho que não falam nada Oxi, tá Comecei com a catcine Ah, tá, o Zoro Pra gente registrar o Zoro aqui na Pokédex Tranquilo Deixa eu, vamos subir aqui É E, ó Sai apertando ali e ver onde eu fui, tá ligado Mas ok Aqui provavelmente vai ter itens também Sempre tem os itens escondidos Deixa eu botar aqui o Não, esse não Esse aqui, isso Geralmente tem os itens escondidos aqui Eu acho que não tem Eu não lembro agora Vamos ver Tá, aqui não dá nada Não fala nada de importante Você Também não fala nada de importante Você Não fala nada de importante Tá Vamos lá, vamos explorar Minha filho, dá alguma coisa? Não Você, meu amigo Tá com muita garotinha que dá item Mas não dá Você, meu amigo Ok, galera Aqui não deu nada de importante Não tem itens escondidos Vamos então Continuar Temos quantos andares aqui? Ah, só dois, né Então ok Nada demais Vamos lá Tá passando coisa na TV Mas eu vou só ignorar Beleza Aqui não tem nada de mais Mas aqui tem mais uma entrada E cara, o legal também Dessa Dessa rua assim Fica passando muita gente Tá ligado Tipo, como se a gente Tivesse indo trabalhar Tá ligado É bem maneiro Eita Nem vi que era Pra fazer aqui Calma aí, minha filha Calma aí Que eu só saio pulando Seu diálogo O que que é? Oi, meu pokémon Ah, minha mensagem Não, eu quero não É só isso mesmo Tá bom Então, caguei Você É o que, meu amigo? É Tchuu Nada de mais Você Falar alguma coisa Tá, na comunidade de TV Vem de boa Vamos subir aqui Tá, só tem A gente só pode subir Um andar Que é lá pro andar Número 11 É o décimo primeiro andar, né? Não sei porque eu falei Andar número 11 Também serve também, né? Acho que é o andar número 11 Décimo primeiro andar Ok Falar aqui com a galera Importante a gente pegar Aqui, a gente vai ganhar O TM 44 hash Pra quem gosta É... Pra ser sincero, assim Acho que esse HM é bom Mas pra competitivo Tá ligado? Aqui eu não curto Muito usar ele No jogo, não Mas pra competitivo Ele deve ser bem útil Tá ligado? Não sei também Porque eu nunca joguei Competitivo de pokémon Então nem sei dizer Tá ligado? E nunca nem vi vídeo Só sei assim Com as coisas que eu ouço Aleatoriamente Tipo, um cara que ganhou Eu tornei um dia de pokémon Compate nisso, tá ligado? Tipo, assim Uma coisa que eu fico sabendo Aleatório Eu não pesquiso nem nada Tá ligado? Eu sou mais jogador casal Mesmo de pokémon Tá ligado? Eu só jogo no off ali E é isso aí, mano Vamos vir pra cá? Passar aqui pro... Pra pracinha Que aqui na praça A gente vai... A gente fala com esse ozinho aqui Se eu não me engano Não dá nada É, não dá nada Beleza Mas esse carinha aqui Dançarino A gente tem que enfrentar Três deles Pra conseguir pegar O Amulete Coin Rapaziada Então vamos enfrentar O primeiro aqui Achar os outros Enquanto a gente vai pegando Os itens Né? É... E também A gente já pega O Amulete Coin Se eu não me engano Nessa cidade A gente também pega O Expirant Share Então bora que bora Eu vou fazer tudo Os ginásios também Vou fazer aqui Tá galera Vou fazer nesse vídeo Eu vou tentar fazer nesse vídeo Na verdade Não garanto Mas eu vou tentar Vamos lá Deixa eu trocar aqui Deixa eu acelerar Porque é só uma batalha normal Não é batalha principal Então não tem problema Ele na verdade Deve ter cortado Né? Mas não tem problema não Já tô aqui Já acelero logo Ah, valeu filho Tá bom? Tá, tá, tá Isso aí Sim Eu acho os outros Ok Agora é só a gente procurar Os outros Se eu não me engano Não tem mais nada Pra fazer aqui Aqui a gente vai lá pra fora Mas acho que nem tem Que passar agora Não tenho certeza Como eu não tenho certeza Eu não vou nem tentar Aqui eu acho que não tem nada Só a galera passando mesmo Aqui a galera tá vendendo É, tá vendendo O sorvete A galera aqui tá vendendo O sorvete Pra quem quiser comprar Eu não perco o tempo Com isso não Aqui é o museu, né? Tem batalha? Não lembro Ih, calma aí Calma aí O que é, filho? Deixa eu apertar o 5 Pra ver Ah, tá Alguma coisa aí O que eu fiz, mano? Sei lá o que eu fiz Tá ligado? Mas ok Tranquilo Deixa pra lá É, vamos falar com a senhorinha Você, senhorinha Tá, falando nada demais E o segurança aqui Nada demais também Ok Vamos embora que bora Vamos tentar Enquanto a gente vai explorando a cidade A gente vai procurando Os outros dançarinos, né? Eu acho que eu sei mais ou menos Onde estão cada um Um tá no porto E o outro acho que tem Tem um beco ali Aqui não dá pra entrar? Não, não dá pra entrar É Ah, Battle Company Ah, tá, beleza Deixa eu entrar nesse porto aqui logo Se eu não me engano Tem uma dançarina aqui Ou é no outro? Acho que é no outro Não é aqui não É, é no outro Aqui acho que não nada demais Vamos só ajudar aquela Ledger Leves E você, meu amigo Nada demais, beleza? Essa aqui é uma cidade portuária, né? Porque tem muitos portos aqui, né? Talvez seja uma cidade portuária, tá ligado? Mas ok Aqui nada demais Aqui também não Valeu Battle Company Tranquilo Vamos aqui Aqui eu acho que tem um dançareira Tem um aqui Aí só Precisava achar só mais um depois desse aqui E a gente já consegue pegar nosso Amulet Coin Daquela acelerada de boa Tá, deixa eu trocar aqui de novo Ele só tá trazendo um Pokémon que é ruim pra Mimosa, né? Ah, é, eu esqueci de botar o nome na Zeme Striker Mas aqui na cidade tem o Name Rated Então a gente já trocar o nome dele Isso só precisa achar Eu não lembro onde fica Valeu, filho Vai lá, volta lá pra praça Eu já tô indo lá já já Pra pegar meu Amulet Coin, né? Ok, aqui tem mais um beco Que eu não entrei ainda Então vamos entrar logo Tá, nesse beco aqui Eu tenho um dançareira Ele já achamos todos Aqui esse carinha vai dar o O TM Flash Que agora não é mais HM Aqui a partir dessa geração O Flash já é o TM, né? Mas ainda tem a mesma função, tá? Pra quem quiser saber E pra quem não quiser também, né? Vale a informação Aqui, se eu não me engano Dá um café Tu tem que... É, falar que se eu assim Na música aí tu ganha café Não vou pegar não Porque eu caguei Tá ligado? Mas quem quiser um café tá ali E aqui só tem o dançarino mesmo Vamos bater ali com ele rapidão Lá, isso Já vamos acelerar aqui já Pra não perder muito tempo, né? Agora a semi-moda vai ser útil Porque... Então, é, já foi De primeira Ok, nada demais Isso, vai lá pra praça Vai, meu amigo Top Gold Muito obrigado Vamos lá logo pra praça Pra gente poder pegar o nosso... Nosso Amulete Poin, né, rapaziada? Isso aí Beleza Temos o Amulete Poin Acho que o Battle Company, mano Só abre a noite A noite não, de dia, perdão Acho que ele só abre de dia, mano Se eu não me engano é isso Eu acho que é ali que a gente pega o... O Expirant Share, mano Se eu não me engano eu acho que é isso Não, o Amulete Poin eu vou... Quase que eu jogo fora sem querer Vou dar aqui pra mimosa Ela já fica com o Amulete Poin ali Pra gente poder ganhar mais um pouquinho de dinheiro, né? Só falta esse Beco aqui Se eu não me engano esse Beco aqui é onde tem o Ginásio Mas a gente não vai no Ginásio agora Quero ver se a gente consegue entrar no... Aqui não dá pra entrar nada Dá pra entrar Tá, aqui não tem nada demais Aqui é onde vai ter... Não, não vou... Ah É, não é mesmo que spoiler Acho que todo mundo já deve ter jogado esse jogo pelo menos uma vez na vida Só eu que estou jogando agora pela primeira vez, né? Mas é... Aqui esse prédio vai ser importante, né? Vou só falar isso mesmo Esse prédio vai ser importante Cara, não é possível que não tenha nada aqui, mano Não é possível, é? Tá, acho que é só depois Ok Cara, eu lembro que tem um prédio que dá um item Só não lembro qual é o prédio Deixa eu apertar aqui no meio, já vai direto? Ah, já vai direto Ok Então vamos voltar Vamos lá, vamos lá Valeu, tamo junto Ok O Ginásio tá aqui embaixo Deixa eu ver... É, o Ginásio tá aqui Então vamos ali agora Ah, não, passei... Merda, passei direto Calma aí, volta lá Volta lá O Name Rated fica ali, ó Se você tá vendo, ele fica nesse prédio aqui, ó Nada disso não, pô Cara, o Name Rated, ele fica... Ele fica nessa cidade Eu só não lembro aonde, tá ligado? Eu preciso achar, mano Eu não lembro se ele fica num prédio Ou se ele fica em outro lugar Tá Ah, será que eu não consegui entrar no prédio Ah, tá, aqui é o negócio das perguntas Quem quiser fazer perguntas aí Faz pra esses carinhas aí Deixa eu tentar voltar lá naquele Beto Campanino Que eu não consegui entrar antes Não é possível Será que só era o Ginásio ou é o que eu apertei errado aqui Ah, tá, eu que eu apertei errado Eu subo um pouco, cacete Ok Se ele vai falar com a gente Beto não sei o que, blá 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 Tá, ele vai falar que a gente vai subir lá Esse cara aqui dá o X-Pirantia Só que eu preciso acionar o Name Rated Mas eu não lembro onde ele fica Mas daqui a pouco eu vejo aqui Ah, Wic, blá 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 Beleza, nada demais Vamos lá Vamos subir e fazer as batalhas que tem aí pra fazer aqui, né rapaziada Sair apertando de novo sem ler Eu sou um idiota Depois eu vejo ali Vamos lá fazer as batalhas Ok, primeiro é Beto bem de boa, bem tranquilo Vamos lá pra segunda Batalha também, meu filho Não Tá, só me deu Kick Balls Ok, pode ser útil Pode ser não útil não Vai ser útil, na verdade Ah, o Timer Balls também Ok Valeu E acabou Acabou a pedra Blá 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 Isso aí Deixa eu arrumar aqui na mochila Porque como eu disse, tem um toque Deixa eu arrumar aqui rapidão Ok, arrumado Vamos lá Mais uma Battle Ok, tranquilo Só tinha um Um Thumbi Sei lá Beleza Foi Pegar essa Poké Ball aqui Um Revive Ah, pode ser útil Não vou negar Pode ser bastante útil Mais uma Battle Ok, cara Só tinha um Pokémon Do tipo pedra Então Foi bem de boa Tranquilo Esse cara que eu acho que eu já falei com ele Não, eu falei não Beleza Ganhamos os Coplanx Nem sei pra que que serve Mas a gente ganhou A gente vê onde tá Só pra ver se eu preciso organizar ele na Box Na Box Cara, não sei porque eu cismei com Box Mas ok Tá, dá alguma coisa de Critical Hit De eu não lembro direito o que que eu ia falar Mas Tá aí, né Tá Esse cara ali já falei Beleza Provavelmente tem mais um Dá Que eu não fui ainda Então nós vamos tentar Botar aqui sem E sair apertando Que nem maluco, né Mas ok Conseguimos chegar aqui A gente tem que batalhar com todo mundo E aquele tiozinho Que vai dar pra gente O X-Planxer, né Que tem uma Poké Ball Hyper Potion Ok Bem útil Só deixa eu ver se tá organizado aqui Beleza Vamos lá Essa Battlezinha aqui Vai ser bem de boa também Cara Eu acho que a gente É Deixa eu expular Se for a mão muito forte Porque o time seria Eu tô acabando com todo mundo Com o Hit, tá ligado Tá, tranquilo também Vamos lá Só faltam duas, mano E a gente já consegue chegar no tiozinho Ok, já batalhei com esses dois logo Pra adiantar E a gente chegou no tiozinho do rocambole Como diria o Luffy, né Ok Vamos lá, meu filho Me dá pro item Vamos, bora, 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 bora Ah, daí a batalha ainda, né Tá, não vou cortar não Nem vou acelerar essa aqui na verdade Vamos lá Vamos lá É o Janitor Jeff Joff Joff Acho que é Joff Que você fala, né Ele tem um Trubbish Ok Tipo Poison Tá bom Tipo Poison, né Vou fazer o seguinte Vou botar aqui o Lead Seed Vai dar aquela ajudada barota Pra gente poder Marcar aqui o Trubbish O Pokémon Saco de Lixo Ah, eles vão tocar o Spike Filho da Mãe Caraca, que desgraçado, Mane Desgramento, Mane Tá, não tem problema, não A gente vai tacar Cara, o que eu vou fazer, então Ah, nem vou tacar o Pokémon agora Deixa eu curar o Zebstriker Eu tenho o Super Forte O Hyper Forte aqui Mas não vou gastar o Hyper Forte agora Eu tenho que comprar mais itens Depois eu vou avançar lá Não sei se o Pokémon encontra Beleza, eu curei aqui o Zebstriker Ele vai usar o Double Slash Mas não tem problema O nome é Double Slash Mas ele dá mais de um 3 de golpe Tá ligado? Faz sentido? Nenhum Mas ok Pelo menos o fato De a gente estar recuperando vida Ajuda, né Agora eu vou tacar o Zebstriker Ele vai ficar envenenado Mas eu puro ele rapidão É só pra gente poder se livrar Do Trubbish mais rápido, né Até porque Pokémon tipo Poison Tem vantagem contra tipo Grass, né Ah não Golpe de Veneno Baixou o que? Baixou a espécie de defesa Tranquilo Ele vai se curar e vai tomar um Veneno Não, não é pra atacar não Calma aí Deixa eu tirar logo esse Veneno dele aqui Só pra gente não ter que ficar preocupado com isso Tá ligado? Eu odeio status de Veneno Quer dizer, eu gosto de status de Veneno nos outros Mas eu odeio ficar com status de Veneno Cara, eu não tenho tido Ah tá, que susto Eu não tinha visto ali, olha Eu jurava que eu não tinha visto Mas ok Vamos lá Vamos ver se tá acelerado isso aqui, né Mas Não tem problema não Abaixar minha espécie de defesa Deu mais dano agora, na verdade Mas não tem problema E no próximo ele já morre Vamos lá Não, não me estilou não Pertei sem querer Vai pra cima Dá o Flamishage Acho que vai tirar bastante do Trubbish já Ou vai matar, na verdade Acho que mata Acho que já mata o Trubbish já Nossa, um GKP Mas ok, tem problema não Vai dar os dois Não envenena, por favor Não envenenou Só com o que eu falei Ok Mas vai aparecer agora Só tá de boa Adeus Trubbish Cura um pouquinho E sofre com o Veneno aí também Ok, vamos lá Mentindo Pokémon normal Ok, vai Vou deixar o Zebstrike mesmo Porque eu ainda não botei o nome dele Vamos lá Flamishage Beleza, a gente vai rápido Obviamente Dá bastante dano Tá, tirou mais da metade Chicle Beleza, tranquilo Vamos sofrer agora um pouquinho com o Veneno Aguentou Aguentou, tranquilo Mas o Flamishage A gente vai mais rápido Vai atacar primeiro Vai eliminar o Mantino já Eu acho bonito Eu acho o Mantino bem bonito Nunca usei Talvez nunca usarei Mas eu acho o Mantino bem bonitinho Ok Beleza, conseguimos ganhar Vamos lá Valeu E ganhamos o Experience Ok Isso aqui vai ser bem útil Para nós No futuro Conseguimos aqui Deixa eu voltar lá Para o centro Porque é mais rapidão Ok, curei a rapaziada Então a gente vai poder ficar de boa Por enquanto Eu só quero lembrar Onde é que acha o Name Rated Eu sei que ele tem nessa cidade Se eu não me engano Ele fica nessa cidade Eu só não lembro O local exato Mas é um desses prédios Aqui, mano Não é aqui Porque eu já vi Cara, mas é um desses prédios Aqui ou lá no outro beco Eu não lembro agora, mano Eu estou realmente esquecido Mas é um tiozinho Eu acho que é esse tiozinho Aqui do Mantino Deixa eu ver Não, não é esse aqui não Deixa eu ver se é esse garoto aqui Hello Mensagem Nossa, aqui é bagulho de mensagem Eita, cara O que foi? Ok Tá, fez um bagulho aí No Zebstriker Mas ok Vamos lá Deixa eu procurar Cara, não é possível Eu esqueci onde fica O Apocaduna no Name Rated Tá ligado? Ah, o centro do Pokémon Aparece do lado ali Legal, aparece o Um pouco do centro do Pokémon Tá, esse beco aqui Eu tenho certeza que não é Aqui não é também Cara, eu realmente esqueci Eu acho que ele fica Nessa cidade mesmo Eu estou viajando Não é possível não Ele fica nessa cidade aqui Não é esse cara Por que eu botei aqui, tá ligado? Não entendi Desculpe não Mas ok Tá, valeu Deixa eu lembrar Onde fica o Name Rated Aqui, mano Bom, rapaziada Lembrei onde fica Essa porcaria Esse Name Rated Ele fica nessa saída aqui Onde a gente vai Em direção Ao deserto Ele fica nesse Nesse prédio aqui É esse seuzinho aqui Ou o de cima Não, é esse cara aqui É o Name Rated Beleza Deixa eu colocar o nome aqui No nosso Zebstriker Rapidones Beleza Tá aí Nosso Laxus Grande Zebstriker Laxus Né, rapaziada Valeu Deixa eu dar uma olhada aqui No Pokémon Tá, Mimosa E o Laxus, né Tá aí nosso Laxus, rapaziada Nosso Zebstriker Marotinho Beleza É Agora O que a gente vai fazer Eu vou lá Em direção Ao centro Ao centro Pokémon Ao ginásio É Eu vou lá em direção Ao ginásio É que nem mais Esperar aqui Pra explorar Mas não vou explorar ele agora não É Vamos lá A gente não vai fazer o ginásio agora Nesse vídeo A gente vai fazer no próximo Porém A gente vai lá no ginásio Porque Pra gente Ativar a missão, né Pra gente poder Prosseguir Na história do jogo A gente tem que ir em direção Ao ginásio Pra ativar a missão Aqui Vai entrar aqui Ok Aí vai aparecer o Cherry É, Matheus Desafiou o Bug E ganhou, né Ganhou, tá bom Você ganhou Tá, eu uso o Pokémon Tipo o Incerno Já sabia Valeu Aí vai aparecer o Bug Aqui agora Avisar a gente Que aconteceu Uma tragédia Tá bom Valeu Valeu Tamo junto Tamo junto Valeu 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 Beleza Agora a gente vai seguir ele lá Pra Aquele porto Que eu falei que era importante Lá vai ter Continuar a missão da história Se eu não me engano É esse porto aqui Não é aquele Não é aquele dali É esse aqui Deixa eu ver se é esse mesmo Não é esse Tá Então me enganei Me enganei Vamos lá Rapazes Me enganei Me enganei Me enganei Tá ligado É uma burrice A burrice ataca Mas é esse aqui Agora é certo É esse aqui Confio Confio no pai De primeira Rapazes Sentei de primeira Vai ser Eu tô de primeira Fala dele Eu tava falando Que a Pokémon Da nossa amiga Bianca Foi roubada Por um membro Do Team Plasma Team Plasma É Team Plasma Ok valeu Eu vou só pular gel Porque a Iris É chata pra cacete Eu caguei pra Iris Quem viu o anime Sabe que a Iris É muito chata Não gosta de Iris Mas ok Team Plasma Valeu Vai fugir Porque tem 3 treinadores 4 treinadores Aqui Então obviamente Ele vai fugir Tá Bianca vai falar Mais alguma coisa Aí a Iris Vai ficar aqui Vou proteger a Bianca É porque ela Tá triste É abalada Porque o Pokémon Dela foi roubado Mas ok Agora a gente tem que Ir em direção Ao ginásio De novo Porque a missão Fica pra lá A gente orienta aqui Tá bom Beleza Não lembra Se a gente tem que Se a gente tem que Ir atrás Não precisa não Beleza Tá aqui o Cherry Só a gente vem aqui Nessa direção No que é Play Se blá blá Prova a gente vai ter que Batalhar contra os Grunts Acho que um só Na verdade Porque um 2 vai desafiar o Bang Enquanto a gente enfrenta um Se bem que podia vir os 3 Que eu ganhava os 3 Bem de boa Tá ligado Mas ok Vamos lá Vou acelerar É só um Grunts normal Então Caguei Dá um Weep aqui A gente já ganhou Esse Sendai Mais um Sendai Variedade 10 de 10 A gente A gente ganha desse Sendai Que a gente já fica bem Mais de boa Beleza Tranquilo Dá pra Resorte Ok Aí chegou a Iris e a Bianca Aí vão falar que vão entrar ali dentro Lá ele E nós vamos entrar também Lá ele Tá bom Iris Caguei Pelo amor de Deus Para de falar Tu é muito chato Meu Deus Não sei no jogo não Mas tu no arinho Tu é insuportável Minha filha Na moral O que é isso Aí tá o líder do Team Plasma O Che-chechis 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 Sei lá como se fala dessa bosta Oh é o O Arrombado aí Tá ligado Tá se arrombado aí Aí Tá Vai lá Vai lá Vai devolver o pogamão da menina, se não me engano não tem batalha aqui, eu acho que não tem, mas ok, vai lá, vai lá, vai lá, caguei, caguei, chata pra cacete, fala a boca filho, fala muito, muito diálogo, não quero saber, só quero te matar, bora, 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 blá, 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 tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, vai, meu Deus cara, é muito diálogo nesse jogo, Tá bom filho, tá bom Isso ai Tá, vou devolver a Shuruna Pra menina ali Top Gold Foi devolvido Aí eles combam sempre insuportável Beleza, tá bom Revive, Firewall É isso ai, cagaram então não foi embora Tá bom Só quero liberar o ginásio ali, tá galera Então eu tô saindo pulando de algo Porque se quiser saber da história Procura um resumo ai aí também É isso, tá ligado Tá bom Iris, tá bom Cara, a Iris ai suportava até no jogo Pelo amor de Deus Tá, pelo amor de Deus, tudo bem foi útil E deu uma Battle Eu nunca uso Battle Até porque eu só jogo casual também Valeu xero, vai lá pro ginásio que eu vou te arrebentar Smokeball Ok Tá bom, deixa eu ver aqui Cadê Tá aqui Deixa eu arrangar essa merda aqui Ok Tá, dá tempo de a gente fazer O ginásio nesse vídeo mesmo Deixa eu ver como tá esse Pokémon aqui Tá curado, ok Tá de boa Dá tempo de a gente fazer o ginásio Só que antes eu quero dar uma passada Que eu tô apertando pra caramba Então olha o corte Bom, voltei Vamos lá Vamos seguir aqui pro ginásio É, não sei se essa batida de palma aí Fez algum estrago no ouvido de vocês Pra quem tá de fone Mas se fez, não tô nem aí E se não fez, não tô nem aí também Zueira rapaziada Calma Vamos passar aqui pelos mel Que deve ser bem no jeito de passar pelo mel E ficar tudo grudado Então eu acho bem bosta isso aqui Mas ok É jogo, jogo, dá pra relevar Tranquilo, vamos enfrentar todo mundo Porque eu não despediço XP Diferente do Heitor Zueira Heitor Zueira É, vamos lá Quem tá em primeiro aqui Tá a Mimosa Então o que que eu vou fazer Eu vou dar o Meu Deus, eu vou sair sem querer Eu vou ter que sair apertando o botão que nem idiota Então deixa eu pegar o item aqui da Mimosa Que é uma Bullet Coin Eu vou trocar ela aqui de lugar Vou dar o Bullet Coin pro Laxus Né Aí, cadê? O Bullet Coin tá lá em cima Ok Vem de boa Aí pra Mimosa Eu vou entregar o Expiranché, né Assim que a gente tiver outro Pokémon A gente vai entregar o Expiranché Pra esse outro Pokémon Que talvez no próximo vídeo Já consiga pegar, né Vamos lá a gente enfrentar Pra quem não sabe Eu vou um quarto do ginásio E não acelero, né rapaziada Não, se bem que contra Grunt Acho que dá pra acelerar, né Não, vai Vou acelerar Acho que nem acelerei dos outros Faz tempo que eu não gravo Vocês tão vendo em sequência, né Mas tipo De um e um dia Eu tô lançando episódio Mas eu tô um tempinho já Eu usei Spark sem querer Então tipo Eu tenho um tempinho de tempo Sem jogar já Então meio que dei uma esquecida Nas outras gravações Mas ok Nada de mais É, pelo menos paralisou, né Tá mal O seu Dyer Seu Wilder Seu Windler Seu Wither Acho que é seu Wither Eu usei sem querer na verdade O Spark Nem era a minha intenção Era pra usar Flaming Charging Se eu já teria matado Se eu tivesse usado Esse Flaming Charging Tá ligado? Mas ok Foi muito sem querer mesmo Mas de boa Valeu Laxos Tamo junto Laxos vai ganhar um monte de XP Aqui agora O que é bom Bom pra nós Venipid Ok Veneno e Inseto O Laxos aqui já vai ser o suficiente Eu acho que com o Hit a gente mata Até porque é super efetivo né O Flaming Charging Mas e... É... Não tem Stab, né Mas eu acho que mata sim Até porque o... Laxos se eu não me engano É mais focado em físicos Em golpes físicos Então o Flaming Charging Dá um... Baita de um dano Ah não tem problema com dar poison não Porque essa aqui foi a última luta É só tirar o poison dele lá Ok Valeiii Tamo junto Tamta 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 Beleza Veja que tinha... Aconteceu alguma coisa Até ela ficou parada Um pouquinho No... No tela presa, tá ligado? Vamo lá Cadê? Eu tenho que curar né Isso... Foi uma parada errada Nesse lado aqui É... Eu comprei alguns itens né Esqueci de falar Tá aqui o antídoto Deixa eu usar logo O Laxos poder ficar de boa Valeu filho Deixa eu apertar o botãozinho aqui Aperta o botão Pra gente poder liberar a passagem Tranquilo Vamo lá A gente já pode se esgueirar no mel Ficar meladinho Lá ele Táel Pois Atapta aqui Aparece um carinha Ó O aqui Aparece um carinha Porque eu não desperdiço XP E eu lanço o Laxus Ô menino trovão Nosso Dragon Slayer Da eletricidade Só pra quem viu Fire and Tail, rapaziada Beleza Bem tranquilo Tranquilaço, na verdade Acho que esses dados aqui vão ser fácil, até porque o nosso nível está bem alto Acho que eles já teriam um pouquinho no treino Admito Nosso nível está bem alto e também nós temos um golpe super efetivo Cave, Dwybler, acho que é assim que você fala Ok, Dwybler É, o Dwybler resistiu porque ele é pedra e inseto, então faz sentido Fenty de ataque, ok, não vai tirar muita coisa não Mas bem Beleza O Dwybler é um pouquinho mais resistente, né Mas acho que também não vai dar muito trabalho não Mais uns dois ou três frenteagens Não, mais um depois desse É, mais um Nem precisa ser o... acho que o Kick-Ataque já resolve Se eu não me engano eu tenho o Kick-Ataque Mais um Fenty Antes do Lidl a gente vai curar, não vou jantar o Pokémon, vou curar no Podium mesmo, tá? É, a gente tem o Kick-Ataque Cara, eu gosto de manter o Kick-Ataque no Move Set por causa disso, tá ligado? O fato de você ter que gastar um PP a mais, tá ligado? De outros golpes bons já O Kick-Ataque ele já resolve, mano É por isso que eu gosto de manter o Kick-Ataque, mas às vezes é necessário tirar Eu entendo Mas eu gosto do Kick-Ataque por causa disso, tá ligado? E é um golpe de prioridade, então É bem de boa Apertar mais uma vez aqui no teu botão Ok Foi E... acho que esse aqui não é... É, acho que vai vir treinador ou não É liberar passagem Beleza, liberamos ali no meio Ali no meio só tem batalha Eu vou lá, obviamente Deixa eu ver... deixa eu apertar logo esse botão aqui também É que vai abrir aqui, beleza Tá Esses das pontas Só tem batalha É... o nosso objetivo é aqui na verdade, ó Mas a gente precisa... não, aqui não tem batalha não, se não me engano Mas não tenho certeza, não lembro agora Tá, não tem batalha, é só pra gente liberar passagem aqui mesmo Liberar uma... uma porta, né? Beleza E a gente vem pra cá agora Beleza, tranquilo Esse botão aqui vai liberar o quê? A batalha, beleza Vamos lá, vamos lá Pode vir, meu amigo Pampapapa Pá Pampapapa Pampapapa Beleza Musiquei de Pokémon incrívelmente bela como sempre Isso é inegável Beleza, Laxão Vamos lá Ataque Swidlin Swidlin É, como que se fala? Swidlin ou Swadlin? Ok, vamos lá, conseguimos aqui bem de boa O Laxon eu acho que vai ser tranquilo na verdade A mimosa nível 28, no nível 36 ela já vai evoluir, pra ganhar o Slam, mas eu não quero o Slam não Não, que merda, vintei sem querer, ah tá, beleza, tirou, tá de boa Valeu pela battle e pelo din din, a experiência vai ser bem útil aqui mano É no meio, tem que ser no meio, aqui acho que tem batalha, tem não, enganei, juro, fui enganado, ok Ali tem batalha, mas eu preciso batalhar ali pra liberar passagens, então eu não consigo passar Então de qualquer forma eu tenho que ir lá pra batalhar, tá ligado? É no meio o jogo desgraçado Vamos lá Aí, mais uma battle Vamos que vamos palhacinho Vamos lá, o que está tão sério, why so serious? Ok Winnipeed Tranquilo O lado ruim do Winnipeed é que ele tem Poison Point Então é chato, é chato Poison Point Ele charge Ele ataque e garanta a nossa passagem Não envenena, não envenena, não envenena Por favor, não envenenou, beleza Suídler, vamos lá, Suídler, Suadler, Suadler, eu vou chamar de Suadler, vamos lá Suadler, vamos eliminar-te-a, Suadler é 4 vezes de dano para atir com fogo, já que ele é planta e inseto, que é uma combinação que eu gosto na verdade, planta e inseto, eu gosto de Suídler, eu gosto de Suadler, eu gosto de Suadler, eu acho ele legal, a última combinação dele eu acho maneiro, ele vem no Lomba-Deus, é bonitinho, eu gosto. Ok, muito bom, ele já libera a nossa passagem, isso aí, e chegaremos no líder de ginásio do tipo inseto, foi, tranquilo, vamos lá, falta só esse, e a gente vai chegar, chegamos no bug, só deixa eu dar aquela curadinha de leves, Cadê o potinhozinho, aqui, beleza, de leves mesmo, no nosso laxos, beleza, agora é a hora, que a mãe chora, não, é o contrário, que o filho chora, e a mãe não vê, eu ia falar mãe chora, e o filho não vê, mas ok, tanto faz, vamos lá, Help, blablabla, blablabla, isso aí, vamos lá, vamos para a nossa terceira ou quarta em sigla, não lembro agora, eu esqueci, não, é terceira, não, é terceira em sigla, é o que faz tempo que eu não jogo, rapaz, então eu dei uma esquecida nas coisas, Pra começar com Winypede, ok, Williampad, pra começar com Williampad, ok, Williampad, eu não acho necessário, eu paralisar, Williampad agora, né Vamos tocar o Williampad aqui, Flamestrade, e quase levamos, hein, tranquilo, se não envenenou, não envenenou, Scream Acho que o Kick Attack... Não, ele vai se curar Ele vai se curar. Dei uma cortada no áudio aí, tá galera? Dei uma tossidada aqui Nem sei se essa palavra existe É, ele se curou Mas eu toque o Kick Attack, baixando o microfone sem querer Dei logo o Kick Attack O Kick Attack vai tirar um pouquinho de vida Aí com esse pouquinho de vida a gente dá mais um Flame Charge E já elimina o William Pad Tô falando na zoeira, tá? William Pad Relaxa, tá? Agora a gente já eliminamos Ah, já eliminamos o William Pad Ok Valeu Aumenta e não ficamos envenenados Então é ponto positivo pra nós Agora vai vir o Dwybler Ok, vamo lá O Dwybler é Inseto e Pedra Inseto e Pedra É, eu vou dar uma paralisada Porque eu tenho certeza que ele não vai morrer por um golpe só Então já vou garantir aqui Que ele talvez não acerte o golpe na gente, né? Vamos ver, paralisa Beleza, conseguimos Aí, conseguimos Garantimos a paralisia, né? E... Flamitiagem ou Spark Vai Flamitiagem mesmo Vai dar mais dano, né? Vamo lá, como que vai tirar? Tira a metade pelo menos Menos da metade No menos da metade Não, porque é mais da metade Tá, sem de ataque Isso é ruim Já tá abaixando a nossa púlice Cara, eu vou fazer um teste Não deveria fazer isso? Não deveria Mas como a gente tem vantagem E o nosso nível é bem alto Eu vou arriscar o Spark Deixa eu ver como que vai tirar Ah, o... Ataques elétricos acertam tipo pedra, tá? Só não acerta tipo... Tipo terra Ok Ah, até que tirou tudo, né? Pô, bom Agora vai vir a Livani A Livani é planta... Inseto E a última evolução do... Swidler Ok A música já mudou Ah, essa música é clássica, hein? A gente vai levar de boa Quatro vezes de dano Isso aí E ganhamos a nossa terceira Ou quarta em seguida Porque eu não lembro com o que a gente tá Mas tá aí no layout Pra vocês atualizarem Né? Então tá bem de boa A gente vai ver agora, né? Se é a terceira ou quarta em seguida E derrubamos o Lidia Bang E ganhamos 5 mil 5.500 Tá ótimo, filho Mais do que o salário mínimo Ok Mas não, gente Battle É a nossa terceira ou quarta? Não lembro! Deixa eu ver Faz tempo que eu não jogo E a nossa... Cadê? Terceira insigna Ok Então tá aí Conseguimos a nossa terceira insigna Do ginásio do tipo inseto Beleza, valeu, valeu, valeu Valeu, valeu, valeu Valeu, valeu, valeu Vamos dar o TM Que é o Strug Bug Pode ser útil Talvez sim, talvez não E iremos saber no futuro Ok Então bora que bora Sair desse ginásio Vou dar um atalhozinho pra sair, hein O desgraçado Bug desgraçado Não, não é pra cá não Esse bug desgraçado Tem um atalho pra fazer Pra gente sair sem fazer Se filha da mãe faz Desgravena Tem que sair tudo na mar Ficar melado nesse mel Desgravena Deve ser... Deve ser uma merda Passar nesse ginásio, né? Pelo amor de Deus Tu tem que passar no mel Pra tu chegar no líder, tá ligado? Tu vai ter que sair dali com a... Tu chega no... No ginásio melado E sai melado E tem que tomar banho Tá ligado? A Bianca confiona com a gente Agora a Bianca... Ótimo... Tá, ela quer falar com a gente Na rota 4 A gente vai pra lá? Não Agora não, né? Deixa eu só passar lá Descendo o Pokémon Que eu preciso curar rapaziada, né? Se pegar a gente tem... Deixa eu ver Acho que a gente nem levou dano, né? É, nem levou dano Mas não sei se eu vou curar Pra recuperar pipi Pipi é importante Vamo lá, vamo lá E... Chegamos aqui No centro Pokémon Vamos lá E ok Então é isso rapaziada Vou encerrar o vídeo por aqui Se quiser até gostar Segue o vídeo já sabe Aquele like Ou compartilhe pros amigos E até a próxima Valeu Fui! Tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.